Então, pessoal, vocês pegam um mapa, um gráfico no Enem, vocês observem que eles dizem alguma realidade, porém, essa realidade que eles mostram, ela é bem pequena, bem ínfima, com relação à complexidade do problema que você vai analisar. Em geral, se você for analisar a cidade de Apodi, socialmente falando, quem é rico, quem é pobre, quem passa fome, quem não passa, quem está preso, quem não está, quem estuda, quem não estuda, é uma coisa. Agora, por trás de cada uma pessoa, cada um bairro, cada uma casa, existe uma realidade totalmente diferente e merece ser analisada em separar. E imagine isso a ser estudado a nível de um país como o Brasil, 209 milhões de habitantes. Quantas realidades, quantos problemas, não é isso? Quantas realidades sociais, econômicas, culturais, não se encontram por aí, certo? Então, no mundo, a gente vê no Brasil, o Estado-nação, que é um poder central, uma nação, e temos o povo brasileiro. Quem é que faz parte do povo brasileiro? É só a gente que mora, quem morou no Brasil, faz parte do povo brasileiro? Não. Quem é que faz parte do povo brasileiro? É aquele cidadão que nasce e que tem direitos e deveres constitucionalmente falando. Não é isso? Vê um imigrante, um exemplo ilegal, no Brasil, ele não faz parte do povo brasileiro. Vê um turista no Brasil, ele não faz parte do povo brasileiro. Vê um turista que acha bom, fica morando aqui no Brasil, ele não faz parte do povo brasileiro, certo? Por mais que ele more, por mais que ele tenha que obedecer a Constituição, as leis do país, se ele, como se diz, não se naturalizar, se ele não aprender o idioma, aquele processo todo burocrático, jurídico, ele não faz parte do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro vem de nação, que nessa nação a gente vai encontrar aqui vários grupos sociais e humanos chamando de etnias diferentes. Então, muitas etnias estão dentro do Estado-nação do Brasil e vão compor o povo brasileiro, certo? Por exemplo, aqueles alemães e italianos que vieram naquela época de vagas para cá, japoneses, coreanos, aquele pessoal todo imigrante, assim que chegou no Brasil, eles não eram cidadãos brasileiros. Mas, com o devido tempo, eles adquiriram essa condição de fazer parte, né? Essa naturalidade de ser brasileiro. Aqui, a gente vai falar mais na frente, lá vai, lá vem, vamos para frente. Aspecto da distribuição espacial da população, como a gente falou, tem lugares que são muito ocupados pela população e tem outros lugares que são pouco ocupados pela nossa população. Então, tem alguns fatores aqui, pessoal. Historicamente falando, as antigas civilizações, né? A indiana, a chinesa, aquele pessoal ali da crescente fértil, antigo Egito, né? Na Suméria, foram as partes históricas que mais foram ocupadas esse populacionamento. Então, todo o meio físico da história fez com que, ainda faz com que a população procure algo para, local para viver, é isso? Então, a principal área, ou a principal característica que faz uma população se sedentarizar, deixar de ser nômade, escolher um lugar para morar, se fixar, é próximo a onde tem água. Leito de rios, lagoas, lagos e etc e tal. Logicamente, onde tem água, tem a qualidade de solo e também o tipo de relevo. Dificilmente você vai encontrar uma população que está localizada em uma grande montanha. Geralmente, tem gente que mora lá, né? O pessoal que atinge a luz, o Nirvana e Fina moram lá. Mas, em relação ao relevo, quanto mais plano, melhor para a cidade. Então, na prova, vocês podem encontrar que há áreas no mundo ecúmenas e áreas anecúmenas, que são isso. Áreas anecúmenas são áreas habitadas, são áreas propícias, que dão condições para o homem se fixar e lá viver. Áreas anecúmenas, nesse terminal grego aqui, o ar, que é a negação, são áreas em ambientes bastante hostis, bastante complicadores da sedentarização da humanidade. Beleza? Por exemplo, a gente pode classificar como área ecúmena, praticamente todos os países da Europa, o Brasil, o litoral brasileiro. Áreas anecúmenas, cordilheiros dos Andes, Himalaia, o Saara, não tem como você se fixar lá. Na Antártida, hoje tem, lógico, pela tecnologia. Mas, na época de ocupação, jamais. No meio da floresta amazônica, são condições e ambientes hostis, a própria ocupação da nossa humanidade. Isso? Outra coisa que faz com que a população se fixe em determinado local, é o fator econômico. Não esqueçam. O fator econômico, hoje, é o principal motivo que faz com que essa dinâmica populacional, ela esteja constantemente em andança, em andamento. Então, por exemplo, esse mapazinho aqui do Brasil está mostrando as áreas mais ocupadas do nosso país. Observem que, logicamente, essa região aqui, sul e sudeste, são as áreas onde estão mais, tem mais gente, concentração de gente. Por quê? Porque são áreas de atração populacional. Em comparação a essas partes aqui da região norte, partes do centro-oeste, essas partes aqui do nordeste, são áreas de retração ou expulsão populacional. Então, em áreas de atração populacional, vocês podem caracterizar como sendo áreas de forte imigração. Minha letra não muda, não. Em áreas em que são áreas de repulsão populacional, repulsão ou retração, ou seja, só assim como áreas de emigração, ou seja, saída da população determinada local. Certo? Então, quanto mais desenvolvida for uma região, uma cidade, logicamente, será uma área de maior fluxo, de maior interesse populacional. Muita gente migra para essas áreas, em busca de melhores condições de vida. Áreas de atração populacional, e já vai rimar com a área de intensa imigração. Muita gente chegando para lá. Em contrapartida, quando você mora no interior, como por exemplo, Apodi, hoje está bom a gente viver. Mas no passado, muita gente, ainda hoje, muita gente deixa a nossa cidade, vai procurar melhores condições de vida, Natal, Fortaleza, São Paulo, Rio. Acredito que todo mundo aqui de vocês tem um parente que não mora em Apodi, né? Que era daqui de Apodi, mas que mora em outra cidade, ou até mesmo em outro país. Então, Apodi, ela pode ser caracterizada como área de repulsão ou retração populacional. Ela pode ser caracterizada como uma área de emigração. exemplo mais clássico no Rio Grande do Norte, cidade de Severiano Melo, município de Severiano Melo. Em 20 anos, Severiano Melo perdeu 43% da sua população. Agredito, filho. 43% da população de Severiano Melo não mora na cidade. Foi embora. Foi embora. É uma onda. Quando eu era criancinha, Severiano Melo tinha, vamos dizer, quase 9 mil habitantes. Isso há 30 anos aí atrás. Hoje em dia, lá não tem 6 mil. Não tem 5 mil, desculpa. 43% da população de Severiano Melo foi embora. Porque lá, como a gente sabe, só tem, vamos dizer assim, caju. E se você é dono de um cajueiro, você é rico. Se você não é, você vai embora. Porque, infelizmente, é assim. São cidades que são áreas de repulsão populacional. Faz história, a gente já falou, né? Essas áreas mais claras do mapa são as áreas onde foram a priori ocupadas, como o Delta do Ganges aqui na Índia. Rio Indo também aqui. Rio Amarelo e Andrzej Yang aqui na China. É isso? Europa, continente africano do norte, África subsaariana, depois veio a América do Sul e a América do Norte, certo? Aqui, outro mapa para vocês fixarem cada vez mais, caso caia no Enem, áreas com maior e com menores habitantes por quilômetro quadrado. Áreas densamente povoadas, certo? Só para vocês fixarem mesmo. No Brasil, de novo, quanto mais escura, né? Quanto mais próximo ao vermelho, mais urbanizada, mais ocupada populacionalmente, é essa área, essa cidade, essa região. Quanto mais próximo ao branco, certo? Para aqui do Pará, da Amazônia, tem muito rio, tem muita floresta, são áreas de grande espaço não habitado. São áreas, vamos dizer assim, anécúmenas no nosso Brasil. São as áreas anécúmenas em nosso país, beleza? E observe aqui pelo próprio mapa do Nordeste, logicamente aqui no centro nós temos o grande sertão, o grande polígono das secas e a nossa população, pessoal, historicamente, até também por questão da própria história, ocupa principalmente o litoral, certo? Crescimento populacional, aqui onde o bicho pega. Então, pessoal, existe crescimento populacional ou demográfico? Que é a mesma coisa, chegou na prova, crescimento populacional ou demográfico? É a mesma coisa. Se cair na prova falando em crescimento vegetativo ou natural, aí é outra coisa, não vamos cair nessa não. Vamos falar primeiro no crescimento natural ou vegetativo. A diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, vamos falar assim, num país, né? Por exemplo, a grosso modo, só um exemplo, é crescimento vegetativo, ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser nulo. Quando é que o crescimento vegetativo ele vai ser positivo? Vai ser positivo quando a natalidade for maior que a mortalidade. quer dizer que num país está nascendo mais gente do que está morrendo. Então, se num país, um exemplo, nasceu mil pessoas e morreram 900, então, dê um saldo aí positivo de 100. Então, o crescimento vegetativo nesse país vai ser positivo. Da mesma forma, o crescimento vegetativo negativo vai ser quando a mortalidade será maior do que a natalidade. o mesmo exemplo, num determinado país devido a uma guerra, devido a uma epidemia, como já aconteceu, né? O estado de Rio é um cataclisma, um tsunami. Nasceram mil pessoas e morreram mil e cem. Então, a população daquele país diminuiu em cem pessoas. Então, o crescimento vegetativo foi negativo. de outra forma, o crescimento vegetativo ele vai ser nulo. Sinal de vazio e uma morte aqui de nulo. É quando tanto a natalidade como a mortalidade forem iguais. Nasceram mil, morreram mil, zerou. Então, crescimento vegetativo nulo. Quer dizer que aquela população daquele país está parada no tempo. Nem cresceu, nem diminuiu. Pessoal, isso é a grosso modo. Mas, se calcular o crescimento vegetativo, desculpe, a taxa de natalidade por mortalidade de um povo, certo? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar o número de nascimentos naquele país, né? Multiplica por mil e divide pelo número de habitantes. Apeita a calculadora aí, fácil? Pronto. Filma um exemplo. Vamos usar por dia, um exemplo. em Apodinho, em 2019, nasceram nasceram 400 meninos. 400. 400. Apeita vai multiplicar por mil, né? Que é da regra. E vai... É, 400 mil. Aí vai dividir pelos, vamos botar aqui, 38 mil habitantes. Divida por 38 mil. Deu quanto aí? 10,52. 10,52. Pronto. 10,52. 52. Aí não é por cento, é por mil. Então, quer dizer assim, que a taxa de natalidade de Apodinho, em 2019, foi 10,52 crianças a cada mil habitantes, tá certo? Cada mil habitantes, 10,52 nasceram, né? Na mortalidade do mesmo jeito, certo? Você vai pegar um exemplo, morreram 200, já pude ir. Pode fazer? Sai aí, Pedro. Morreram 200, ano passado já pude ir. Nenhum de Covid. Vezes mil. Vezes mil, aí divido pelos seus, 38 mil habitantes. Acho que até 36, vamos botar 38. 5,26. Pronto. 5,26 por mil. Você, a cada mil habitantes que morreram, desculpa, Apodinho perdeu 5,26 pessoas para um grupo de cada mil habitantes de nossa cidade. Aí, se a gente quiser saber em porcentagem, em milardagem, como diz aqui, o crescimento vegetativo de Apodinho nesse ano, a gente pegaria esse 10,52 passa aí, Pedro. Menos 5,26. 10,52 10,52 menos 5,26. 10,52 menos 5,26. Dá 5,26. Pronto. Metade. Então, pronto. Por mil. Então, pessoal, o crescimento vegetativo de Apodinho nesse suposto do ano, 99, nesses supostos dados, era de 5,26. Então, tinha nascido mais gente do que morrido. Então, o crescimento vegetativo tinha sido positivo. Só para vocês saberem como é que calcula esse crescimento, essas taxas de crescimento vegetativo. Então, crescimento vegetativo, natalidade menos mortalidade. Crescimento populacional ou demográfico. Não confundam. O crescimento demográfico ou populacional. Vocês vão pegar natalidade, o número de pessoas que nasceram, diminuir a mortalidade, somar com o número de imigrantes, as pessoas que entraram naquela cidade, naquele país, diminuindo com o número de imigrantes. Então, vocês só vão saber se a população de um país está realmente crescendo ou diminuindo a partir dessa continha aqui. A partir da conta que resolve o crescimento demográfico ou populacional. Então, por exemplo, só um exemplo, só ver de regra mesmo aqui, sem aquelas porcentagens matemáticas. Em uma cidade nasceram oitocentas pessoas. natalidade daquela cidade naquele ano, nasceram. Aí morreu quinhentos, morreu de um jeito só também. Aí você vai somar. Entraram na cidade trinta pessoas, em apodê, trinta pessoas. Quinze apodienses foram embora, foram morar fora. Então, a gente pega esses oitocentos menos quinhentos, que é a natalidade menos a mortalidade, dá trezentos, não é isso? aí soma com trinta que foram os imigrantes que chegaram aqui para a cidade para morar, menos os quinze que foram embora. E dá quinze também, né? Então, crescimento retativo, trezentos mais quinze, é isso? Deu? De trezentos e quinze habitantes. Agora, isso pelo grupo de mil pessoas. Aí você vai dividir trezentos e quinze por mil e dá três pontos quinze, né Pedro? Olha aí. Divida aí trezentos e quinze por mil. Trezentos e quinze por mil, zero vírgula zero vírgula zero vírgula três, um cinco. Pronto, então, crescimento populacional demográfico de Apodi nesse ano foi de zero vírgula trezentos e quinze por mil. Deu nem três pessoas a cada se habitando. Mais ou menos três pessoas a cada se habitando na cidade. Certo? É mais ou menos isso. Então, não confunda. Crescimento vegetativo, natalidade menos mortalidade. Para descobrir o crescimento demográfico ou populacional, que é a mesma coisa, vocês vão pegar a natalidade menos a mortalidade e somar com a quantidade de imigrantes menos a quantidade de emigrantes que entraram naquele país ou naquela cidade ou naquela região. Beleza? Questão 12. O quadro a seguir mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Aí temos perto de 1920 até o ano 2000. Então, entre 1920 e 1940, só para a gente dar um início aqui, o crescimento anual natural da população brasileira era de 1,90%. 1,9%. Né? E no ano 2000, 91 até 2000, nessa décadazinha aqui, o crescimento populacional baixou de 1,64%. Tá bom? Em alguns períodos aumentou e depois tornou a diminuir. Analisados os dados, podemos caracterizar o período entre 1920 e 1960 como crescimento do planejamento familiar. Volta lá, B. Que a gente vai ficar voltando. Entre 1920 a 1960. 1920 era 1,90%. 1960, como dá a questão, 2,99%. Volta lá na questão. Não houve... Opa, aqui. Aí. Não houve esse crescimento do planejamento familiar, ou seja, aumentou o número de filhos por casado. Foi? A, B. Entre 1950 e 1970, como nítida explosão demográfica. Volta lá, B. Volta lá. 1950, 2,40. 1970, 2,89. Espere daqui todinho. O nítida explosão demográfica. Pegou na prova do Enem explosão demográfica, quer dizer que houve uma explosão, o crescimento, né? A população sendo cada vez mais regenerada. grande número de pessoas nascendo, as famílias sendo mais numerosas. Então, essa questão B está falando isso, nesse período de 50, 70, como a nítida explosão demográfica. C, 1960 e 1980, como o crescimento da taxa de fertilidade. Volta lá, B. entre 60 e 80 cresceu ou diminuiu a taxa de fertilidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher. Né? Aqui está falando que cresceu. O gráfico lá nos diz outra coisa, né? de 1970 e 90 como o decréscimo, ou seja, o declínio, a diminuição da densidade demográfica. Volta lá, B. 1970 a... Pô, a delega esse negócio. 70 e 90, volta lá. 70 a 90 quer dizer que está diminuindo a densidade demográfica. aí você realmente está diminuindo. Aí você vai olhar aqui a grandeza, ele está falando de quê? Taxa anual de crescimento natural. Não está falando de nada a ver com densidade demográfica. Embora que possa afetar, mas pelo gráfico talvez não dê para vocês tirar essas conclusões. É isso? já é entre 80 e 2000 com estabilização do crescimento demográfico. Volta lá, B. de 80 a 2000 houve uma estabilização desse crescimento demográfico. Será que estabilizou? Será que parou? Será que não? A questão que mantém gráfica, pessoal, contém, é só paciência, é só analisar, olhar, a resposta está na cara, como diz a história. Então, a gente avisa tudo isso, não tinha como não ser a B, 50 a 70. Vou ao outro lado de novo. De novo. Então, entre o período de 50 a 1970, uma nítida explosão demográfica. Foi nesses períodos, nesses 20 anos, em que a população brasileira começou a crescer mais. Paulo, matematicamente, quando ele fala taxa, se ele colocar 1.9, porque teve um, se você vai pegar isso aí, multiplicar o valor 1,9, então o cara cresceu quase 90%. Imagine 2,99. Não é não, é verdade. Explosão mesmo grande. Isso? Aí.